Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje estou trazendo pela primeira vez no canal este joguinho chamado Beast Battle Simulator que é um joguinho de simulação de batalha de animais maneirões e gigantões Seguinte mano, como primeira batalha eu vou batalhar a Titanoboa essa cobra maneirona aqui pré-histórica e gigantesca contra o famoso T-Rex, velho, olha isso Quem vocês acham que ganha 7 cobras ou 4 T-Rex? Bora lá, bora jogar, só não se esqueça de deixar o like se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e me seguir no Instagram que está aparecendo aqui embaixo me mandar uma mensagem de like que eu respondo todo mundo Bora lá, começou! Quem será que ganha? Eita, bicho velho, olha isso! Caramba, velho! Sobrou só um! Quem ganhou? Ganhou o time preto, o time do T-Rex Caraca, velho, que joguinho meio violento, hein? Bora voltar, deixa eu apagar aqui E mano, agora, olha isso, velho tem um dragãozão, cara o dragãozão maneirão olha o tamanho desse dragão aqui, cara olha esse dragão, velho vamos batalhar o dragãozão do time preto tem dois times, o preto e o branco o dragãozão do time preto contra, mano olha isso daqui tem um mega lodon, mano esse daqui é o maior mano, é o maior tubarão que já viveu aí no nosso planeta olha o tamanho dele, cara o bicho é gigantesco e o dragão é mais gigantesco ainda vamos ver quem vai vencer essa batalha tubarãozão versus dragãozão bora lá eita caraca, velho o dragão venceu nossa, mano time Dark venceu o time do dragão mano mano, acho que ninguém ganha esse dragão deixa eu fazer um teste tira o dragão e vamos colocar Spinosaurus que é o terceiro melhor o melhor é o dragão o segundo é o megalodon e o terceiro melhor é o Spinosaurus e se a gente colocar dois Spinosaurus o Spinosaurus é maneirão também olha isso dois Spinosaurus contra o megalodon foi lá olha lá acertou ninguém conseguiu mordeu ainda mordeu caraca, velho o tubarão dá uma mordida e elimina na hora que é isso, cara o time do nosso Spinosaurus Spinosaurus venceu então vai ser um Spinosaurus contra um megalodon foi lá mano, mas eu joguei bugadinho, hein ah não consegue acertar eles não conseguem pegar a mordida acertou o megalodon venceu ele acertou a mordida primeiro eliminado vitória do megalodon que joguinho esquisito, cara mano, vamos mudar de cenário peraí ó, temos vários cenários, hein cenários maneirões cara, quero jogar na tundra foi lá e olha isso, cara eu tava só usando os dinossauros que são esses daqui mas, mano, tem animais olha isso tem um cachorro, cara olha o cachorrinho maneirão aqui tem de boinha mano, tem de tudo tem zebra leão olha isso e se a gente usar o leão vamos colocar vários leões contra olha, tem tubarões normais leões contra tubarões foi lá ali, isso, mano nossa o tubarão acabou os tubarões mano o tubarão acabou com os leão tira os leão ursos polares tubarões contra ursos polares foi lá acho que os tubarões vão vencer mano, os tubarões são muito fortes os tubarões são muito fortes caraca, velho e os elefantes? três elefantes contra três tubarões caraca, hein um, dois, três quem vai ganhar? o elefante venceu vitória dos elefantes agora sim, cara três elefantes contra o que é isso, mano? que bicho é esse? olha isso parece o gigante das neves um macacão três elefantes versus o gigante das neves olha lá caraca olha isso, mano elefante ou gigante das neves? gigante das neves olha isso, cara vitória do gigante das neves mano agora eu vou apresentar o humano que é o mais forte de todos esse humano aqui mano, não é nem esse daqui é esse daqui esse humano aqui ele é o mais forte de todos mago do trovão olha isso, cara vamos colocar um mago do trovão contra um espinossauro olha a diferença de tamanho foi lá olha isso, galera olha esse cara é muito forte, velho é o mais forte de todos nem tem graça nenhuma, cara vou até tirar ele era só pra mostrar o mais forte de todos galera olha o que dá pra fazer nesse joguinho maneirão também vamos colocar o triceraptos esse maneirão aqui e vou colocar nele um laser e uma arma, mano olha aí olha isso, cara contra o dragãozão normal o dragãozão vai ser normal e esse daqui vai ser com todas as armas foi lá olha lá acerta atira nele vai morrer mano o dragão mesmo assim venceu, velho crocodilos tem crocodilos, cara crocodilos vamos encher vamos colocar um monte de coisa elefantes vai ser os animais contra os dinossauros mano vou colocar até um animal especial aqui que é a poinix olha isso, cara olha esse animal aqui, velho aqui vamos colocar o cara das neves dois caras das neves não pode faltar tubarões, cara esses tubarões aqui são muito bons tubarões rinocerontes olha tem lobos lobos vou pôr umas girafinhas põe leões também e põe um gorilão bem na frente aqui, ó desse jeito contra do time preto mano olha isso só pra colocar até um um tanque vou pôr um tanque, cara nesse time aqui pra ajudar os animais contra os dinossauros dois megalodões um dragão vai ser os animais mais fortes e o tanque contra os dinossauros mais fortes dois desse dois T-Rex o que é isso aqui? vai ser cabeçudo aqui também um Triceraptus uma Cobrona não pode faltar Cobrona, né? e esse daqui que dá aquela super caudada caraca, eu acho que eu tenho que melhorar esses animais, hein? vamos colocar mais uns tubarões aqui os tubarões é bom batalha épica mas antes disso galera seguinte mano, se você tá gostando desse joguinho maneirão chamado Beast Battle Simulator deixa muito like se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e comente a nossa palavra secreta comente aqui embaixo nos comentários dragãozão dragãozão mano, porque o dragão é um dos bichos mais fortes desse jogo comente dragãozão batalha épica em 3, 2, 1 foi lá quem que vai ganhar? olha isso olha o poenix ele voou já meteu fogo em tudo e morreu caramba, cara olha isso mano o dragão é muito forte os tubarões olha esses tubarões cara mano os tubarões são muito fortes olha cobra tá viva ainda? morreu já acho que tá viva a cobra ainda mano olha esses tubarões cara eles são devagar mas na hora que dão uns pulos pra atacar fica vendo olha lá olha esses tubarões mano olha esses tubarões velho olha isso cara o time dos animais venceram por causa dos tubarões cara que que é isso velho vou fazer a batalha final que eu tive uma ideia maneirona vai ser tubarões normais olha isso cara tubarões normais contra 4 megalodões caraca cara quem vai vencer? o time dos megalodões maneirões ou o time dos tubarões normalzinhos mas também muito fortões caraca cara foi lá eu acho que os tubarãozinhos vão ganhar eles são muito rápidos cara eles atacam que o bicho nem vê foi mano eles pulam direto na boca do megalodão ah mas não teve nem graça não teve nem graça então pra ajudar os tubarões eu vou colocar cobronas e tá bom vai ser isso foi lá ó as cobras mano não tem como matar os tubarões velho não tem como não tem como os tubarões são muito fortes caraca velho mano calma aí limpa aqui vai ser megalodões versus tanques de guerra agora sim foi lá vai tanques ele pela eles agora sim velho falta dois ali mira lá vitória vitória dos tanques de guerra mano que joguinho maneirão tem várias possibilidades tem muito animal não testei nem metade dos animais tem que testar os humanos também tem um monte de humano cara olha isso vai ter um monte de humano maneirão tem o mago do fogo mago do gelo tem muita coisa massa pra testar nesse jogo então se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos desse jogo aqui no canal mano deixa muito muito like no vídeo se inscreva no canal se você ainda não é inscrito me siga no instagram que tá aparecendo aqui embaixo me manda uma mensagem que eu respondo a todo mundo muito obrigado por assistirem aquele abraço valeu e tchau